O Corpo de Bombeiros esteve no Restaurante Popular, na Rua São Paulo, para verificar as condições da Central de Gás e percebeu algumas irregularidades. Realmente a gente teve uma denúncia sobre questões de irregularidades na Central de Gás, lá do Restaurante Popular, ali na Rua São Paulo, naquele lugar que eles estão provisoriamente. Então a partir dessa denúncia o Corpo de Bombeiros esteve no local e verificou que realmente a Central de Gás, ela se encontrava com um número excessivo de botijões e por isso o bombeiro teve que sim atuar e reduzir bastante o número desses botijões no local para poder reduzir o risco ao máximo para a população ali que utiliza o Restaurante Popular. Com a redução dos botijões de gás, a Secretaria Municipal de Promoção Social sentiu a necessidade de reduzir o horário de funcionamento do espaço de 10h30 da manhã às 2h30 da tarde para 10h30 da manhã às 2h da tarde, o que pode causar uma redução de 20% dos almoços oferecidos. A empresa, que é responsável pela produção, possui um contrato de 1.250 refeições por dia. Nós diminuímos o número da produção de refeições, que em janeiro já é naturalmente menor em função das férias e não estamos tendo problema de não atendimento aos munícipes. A SHA é uma empresa extremamente parceira, muito responsável, então eles fizeram um ajuste na produção de forma que a gente atenda as orientações dos bombeiros sem, entretanto, prejudicar o atendimento aos usuários do restaurante. O prédio original do Restaurante Popular foi inaugurado em 2007, mas antes de completar 5 anos de funcionamento ele apresentou vários problemas estruturais. O espaço entrou em reforma em 2013 e a previsão era de que as obras fossem finalizadas entre 8 e 10 meses. Porém, foram encontrados novos problemas e por isso houve um atraso na entrega do prédio finalizado. No total, a reforma deve ficar em torno de 500 mil reais. Nós tivemos que trocar tudo dos banheiros, parte elétrica, parte hidráulica, uma infiltração muito grande no piso que não era impermeabilizado. Isso tudo não só demanda tempo, quanto implica em custos. Então, a prefeitura que tinha por obrigação colocar 10% do valor financiado pelo MBS, hoje ela já está colocando um valor muito, muito acima disso, para que os munícipes tenham de volta o Restaurante Popular. De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção Social, a expectativa é que o Restaurante Popular volte a funcionar logo após o Carnaval. Este espaço aqui foi construído de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, por isso não haverá nenhum problema em relação à central de gás. Desta maneira, os atendimentos poderão ocorrer normalmente de acordo com o contrato da empresa que fornece as refeições. Este ano nós teremos uma nova licitação, está certo? Então, nós vamos, nesse momento, voltar para lá com a SHA com os padrões que estão definidos no atual contrato. Em outubro, nós teremos um novo contrato, seja com a SHA, seja com outra empresa, porque vai ser um processo licitatório. A questão do local original do Restaurante Popular, ele é um local que foi planejado já com as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Então, a gente acredita que a solução final desse caso vai ser quando o restaurante retornar ao seu local de origem, onde as centrais de gás e outras medidas já foram contempladas no projeto original.